O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar Jesus está no meu barco pra me socorrer A luta é grande, mas bem maior É o seu poder As soldas se levantam Mas não conseguem me reivindicar Porque Jesus, meu rei, ao meu lado É emprestar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O carinho é enfim ou fim longo Mas eu não vou parar Eu sei que em breve a minha vitória virá E só ele pode me dar E é por isso que em Jesus vou confiar O vento sopra O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não Nem saio do lugar O vento sopra O vento sopra O vento sopra O vento sopra Amém. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém. E a livrar todos os gativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que enciam de luto. Uma coroa ao invés de cinza, olho de alegria ao invés de pranto. Peces de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. A consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que enciam de luto. Uma coroa ao invés de cinza, olho de alegria ao invés de pranto. Peces de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Esa nossa estrela da manhã, Cordeiro santo que nos trouxe a paz, Em duas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a Tua palavra que não pode impedir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em duas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a Tua palavra que não pode impedir A verdade é a Tua palavra que não pode impedir E assim vamos Para sempre a meu Deus És a nossa estrela da manhã Cordeiro Santo que nos trouxe a paz Em duas mãos está todo vencer Resposta a toda aquele que clama A verdade é a Tua palavra que não pode impedir Em duas mãos está todo vencer Resposta a todo aquele que clama A verdade é a Tua palavra que não pode impedir É a Tua palavra que não pode impedir E assim vamos te adorar E assim vamos te adorar Para sempre Para sempre Para sempre Fala com carinho com Jesus A Tua palavra que não pode impedir E assim vamos te adorar E assim vamos te adorar Não te deixará em aflição Com certeza vai te abençoar Abra o coração e erga os olhos para o céu Conta as bênçãos que Ele te dará Veja o teu Pai de amor Pai de amor Ele sabe dos desejos do teu coração Pai de amor Pai de amor Ele vai te responder a oração Fala com carinho com Jesus Conta a Ele toda tua dor E se alguma lágrima rolar dos olhos teus Uma a uma Ele enxugará Não te deixará em aflição Com certeza vai te abençoar Abra o coração e erga os olhos para o céu Conta as bênçãos que Ele te dará Veja o teu Pai de amor Pai de amor Ele sabe dos desejos do teu coração Pai de amor Pai de amor Ele vai te responder a oração Veja o teu Pai de amor Pai de amor Ele sabe dos desejos do teu coração Ele sabe dos desejos do teu coração Pai de amor Pai de amor Ele vai te responder a oração Pai de amor Cortar o madeiro Fizer uma cruz Para o meu Salvador Madeiro 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 Lavrado Com pregos Cravados Pesada Ficou Ele carregou a cruz No caminho Caiu Mas Deus Deu-lhe graça Movendo na cruz Por mim e por ti Foi feita Foi feita Foi feita Foi feita Foi feita A cruz do Salvador Foi feita Foi feita Foi feita Madeiro Lavrado Com pregos Cravados Pesada Ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre Assim perguntou Eras o rei dos judeus Eras o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita Foi feita Com pregos Cravados Pesada Ficou Chegando ao calvário Pregaram na cruz O meu Salvador A coroa A coroa De espinhos Com a fronte Sambrando Ao pai Suplicou Transfasado De dor Ficou O meu Salvador As três horas A tarde Inclinou A cabeça E ali Espirou Foi feita Assim Foi feita Assim A cruz O Salvador Foi feita Assim Madreiro Abrado Com pregos Cravados Pesada Ficou Foi feita Assim Foi feita Assim A cruz O Salvador Foi feita Assim Madreiro Abrado Com pregos Cravados Pesada ficou No adeiro, no afrado, com pregos travais Pesada ficou Senhor, transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mais o Teu em mim Senhor, modela-me Teu vaso quero ser Somente barro sou Sem Ti nada posso fazer Sou tão pequeno Dependo de Ti Minha alma tem sede Da Tua presença em mim Sou tão pequeno Senhor, carente de amor Toda minha vida Consagro a Ti Senhor, transforma-me Me fazes como Tu Não quero mais o meu querer Mas o Teu em mim Senhor, modela-me Teu vaso Teu vaso quero ser Somente barro sou Somente barro sou Minha alma Minha alma tem sede Minha alma tem sede Minha alma tem sede Minha alma tem sede Senhor Consagro a Ti Senhor Amém. Amém. Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Onde está a juventude desta igreja Que as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em cião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra cião Aquele povo foi embora pra cião Aquele povo foi embora Te encontrar Foi tão bom Eu não tinha paz Nem prazer Me sentia Muito só Sem ter mais razão Pra viver Te encontrar Foi tão bom Eu não posso esquecer Nosso encontro Tudo o meu viver Foi tão grande A emoção Quando ouvi Sua voz me falando De amor Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo Que amo só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo Só você Jesus Te encontrar Me mostrou Nova direção Teu amor Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou É tão bom Eu não posso Eu não posso explicar Simplesmente Simplesmente eu não posso E não sei viver Sem você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Eu quero dizer Que amo Só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem tua luz Eu quero dizer Que amo Só você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso viver Longe de você Sem tua luz Eu quero dizer Que amo Longe de você Escondida Minha vida está escondida Em Deus O diabo não a pode tocar O diabo não a pode encontrar Porque minha vida está escondida Em Deus Porque minha vida está escondida Em Deus Eu quero dizer 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 Escondida Porque minha vida Porque minha vida está escondida Em Deus O diabo não a pode tocar O diabo não a pode encontrar Porque minha vida está escondida Em Deus Porque minha vida está escondida Em Deus O diabo não a pode tocar O diabo não a pode encontrar Porque minha vida está escondida Em Deus O diabo não a pode tocar Porque minha vida está escondida Em Deus O diabo não a pode tocar O diabo não a pode encontrar Porque minha vida está escondida em Deus Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos Exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus atos O pargal encontrou casa A andorinha a mim para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus atos Vale mais que mil O pargal encontrou casa A andorinha a mim para si Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus teu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu Deus te abençoe Eu hoje estou aqui, querendo te rever, sentindo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que nunca, queria te deixar, pois um amor igual, eu nunca pude achar. Me afastei de ti, querendo compreender, que tudo que passaste, vai com muito me querer. Hoje eu entendo sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofresti, foi com muito me amar. Vim habitar em mim, pois irás me fazer bem. Eu quero declarar, que sem ti não sou ninguém. Vim habitar em mim, agora eu te amo bem. Eu tenho muito medo, que me resente também. Me afastei de ti, não querendo compreender, que tudo que passaste, foi com muito me querer. Hoje eu entendo sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofresti, foi com muito me amar. Me afastei de ti, não querendo compreender, que tudo que passaste, foi com muito me querer. Hoje eu entendo sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofresti, foi com muito me amar. Me afastei de ti, não querendo compreender, que tudo que passaste, foi com muito me querer. Hoje eu entendo sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofresti, foi com muito me amar. Hoje eu entendo sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofresti, foi com muito me amar. A CIDADE NO BRASIL 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 E QUERIA É TÃO GRANDE O TEU AMOR QUE EU NÃO POSSO COMPREENDER TUA MISERICÓRDIA INCOMPREENSÍVEL É TÃO GRANDE O TEU AMOR QUE EU NÃO POSSO COMPREENDER SENHOR A CIDADE NO BRASIL ENCONTREI ENCONTREI A CIDADE NO BRASIL COM CRISTO COM CRISTO PERDOAR PERDOAR COM CRISTO VIVERÁS CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COM CRISTO COM CRISTO COM CRISTO MEU SENHOR SEMPREANDAR COM CRISTO EU APRENDI A PERDOAR COM CRISTO PARA SEMPRE VIVEREI VIVERÁS E VOCÊ QUE AMA PERMANECE O MUNDO SEM RAZÃ APRENDA A PERDOAR O SEU IRMÃO VIVEREI VIVERÁS 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 POSI 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 Viver a luz No olhar de um irmão Vejo a mão do Mestre No viver, no morrer Vejo a mão do Mestre Na poesia, na canção No pulsar do coração Vejo a mão de Deus Sinto a mão de Deus Na emoção que estou sentindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus Vejo a mão de Deus O sol nasceu O sol se pôs Fica a mão do Mestre O ano vem O ano vai Fica a mão do Mestre Sobre nós Sobre nós A proteger Sobre todos Posso ver Eu vejo a mão de Deus Vejo a mão de Deus Sinto a mão de Deus Na emoção que estou sentindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo E saber que estão me ouvindo E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus 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 Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra o que nele confira Caminha contigo, de noite ao de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louco Com muito louco Com muito louco Com muito louco A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele se prende suas mãos É a hora de vencer É então louco Simplesmente louco Está chorando louco Precisando louco Está sofrendo louco Não importa o louco Seu louvor invade o céu Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais deixar Ele trabalha Ele trabalha Ele trabalha pro que nele confia Caminha contigo, de noite ao de dia Perda suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louco Com muito louco Com muito louco Com muito louco Agora ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louco Se um dia Alguém chega E dizer Que você não tem valor Não fique triste Não se lamente Pois meu Cristo faz de ti Um vencedor Para que sentir essa dor Se estás Carente de amor Para que fingir Que nada aconteceu Meu Cristo Meu Cristo Conhece Conhece você Pode agora Para de sofrer Para de sofrer Te sofrer Pode agora Se lembrar da lei É meu Cristo Com muito louco Não fique triste 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 Não fico Para de sofrer Pode agora viver pra valer É meu Cristo quem manda Ele te chama Veja a mim, ó Filho meu Pode agora parar de sofrer Pode agora viver pra valer É meu Cristo quem manda Ele te chama Veja a mim, ó Filho Veja a mim, ó Filho meu O que há contigo, amigo, que você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus me estende a mão Se levante do chão Pegue a sua cabeça Siga para o alto que produz salvação Se levante do chão Pegue a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória, Senhor E se por causa de algum pecado O teu fardo se tornar pesado Troque pelo fardo do Senhor Se levante do chão Se levante do chão Se levante do chão Pegue a sua cabeça Siga para o alto que produz salvação Se levante do chão Pegue a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tua vida está sitiada E mais parece uma cidade murada Derrube a muralha pela fé Não limite o poder divino Jesus disse no seu grande ensino No meu nome você pode tudo o que quiser Se levante do chão Se levante do chão Pegue a sua cabeça Siga para o alto que produz salvação Se levante do chão Pegue a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de Cristo